E aí galera, beleza de nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui hoje galera, mano, velho, esse vídeo tá muito louco, tá muito louco, tá demais, eu acho, na minha opinião, que é o melhor gráfico alcançado até hoje no GTA V, mano, negócio tá simplesmente... Insano, insano, eu vou assistir juntamente com vocês, porque me parece que é uma chinima, então, vamos deixar o likezinho aí, lembrando que o vídeo original do canal original tá na descrição, se você tem um monitor em 4K, uma TV em 4K, vai no vídeo original, o vídeo que eu vou subir aqui no canal, ele vai tá em 1080 a 60 FPS, então eu não vou subir ele a 4K, porque demora muito pra subir o vídeo e tal, E a internet do Brasil sabe como é que é, né, enfim, mas se você quiser assistir o original, vai na descrição e aqui, acessa o canal lá, ele faz esses vídeos de gráficos e esse simplesmente, eu vi o início, tá sensacional, galera, se você joga o GTA V online no PC, sempre é bom você ter dinheiro, vai na descrição, Check Mods resolve o seu problema financeiro, você pode parcelar no cartão, pode pagar no boleto e também tem pra antiga geração, olha só, Playstation 3, Xbox 360, então, corre lá. Bora dar o play que tá bagulho doido, mano, tá insano, vamos lá, mano, tá muito lindo, velho, sério, tá muito lindo, Natural Vision 4K, remasterizado, vocês vão ver, olha só, olha isso, isso é o GTA, isso aí me lembrou um pouquinho o clipe do Red Dead, o gráfico do Red Dead tá muito louco também, velho, Puta merda, vamos lá, vamos lá, olha isso, cara, caraca, moleque, eu tô assistindo a 4K, mas meu monitor é máximo 2K, olha isso, nossa, mano, o bagulho tá absurdo, É meio que o Machinimazinho, ó, pode ver, ó, deixa eu arrumar aqui um pouquinho a minha câmera Aí, tava muito na, olha isso, ó, olha os vidros Caraca, essa imagem tá muito louca, velho Olha a mão, olha a mão, os detalhes da mão Não tá aquele gráfico, como que eu posso dizer, assim, aquelas cores bem fortes, mano, tá, o bagulho é o vivo mesmo Olha isso, mano, olha isso Muito louco, né, mano Olha aí, olha isso Caraca Tá muito lindo, cara A garotinha Olha o gráfico da Ferrari Olha aí, olha só, velho Muito louco, velho Ele fez o Machinima, ficou bem louco, ficou da hora Olha só Detalhes do carro, mano O Machinima ficou bem da hora também Tão forte, né Ó Uma BMW Cara, não parece ser GTA, velho Fala sério Parece ser outro jogo, assim, tá ligado Quem olha, assim Não vê o mapa aqui do lado Né É É outro jogo, velho É outro jogo É simplesmente outro jogo Olhando assim, parece que é outro jogo Os gráficos são absurdos, mano Ó Mas sim, galera É GTA V, velho Olha que coisa linda, velho Maluco Maluco Passou perto da polícia Mercedão, ó Ah, tem que ter a garotinha, né Tá insano, mano Ó Trovão Vamos ver a outra parte Olha isso, cara O legal Ah, é É o GTA Olha o Franklin aí, ó Olha o Franklin aí, ó Mano Tá muito demais, velho Já pensou o GTA 6 com esse gráfico? Eu, ó A gente tem que ter uma noção, galera Em relação a Ao Red Dead, mano Como vai ser o GTA 6 Olha isso Muito louco E o Pelo menos o trailer do GTA 6 Tá demais GTA 6, não Do Red Dead Redemption 2, mano Tá muito louco Nossa, velho As explosões Caraca, moleque Olha as explosões, velho Ficou louco, hein, mano Esse vídeo aí, velho Ficou muito bom Vai botar um carrinho antigo Mustangão Mustangão Não vejo a hora de pegar o Red Dead Pra jogar, velho Vai tá muito louco o Red Dead E o GTA 6 também, cara O GTA 6 tem que sair, velho Eu não aguento mais Mano, o vídeo ficou muito bom O vídeo ficou muito bom Olha isso, velho Tem que ter os carrinhos bonitinhos, né Nossa, mano Muito louco Ó, esse é cena de gameplay, ó É, ó Ah, na verdade tudo é, né Tudo é cena de gameplay, ó Não tem nenhum CG aí Ficou demais, mano Esse vídeo é novo do canal do Kiron Acho que é Kiron Kiron Uma coisa assim E... Tá genial o vídeo Ficou muito bom, cara Ficou muito bom É isso aí, velho Bom, pessoal Esse foi o vídeo Mais um vídeo de gráficos extremamente loucos Aqui no GTA 5 O que você achou? Bom, eu acho que ele ficou bem Como é que eu posso dizer? Tem outro canal que eu acompanho aqui Que eu já fiz vídeo Ele costuma colocar Sei lá Uma coloração maior Fica aquela cor bem viva Esse daí é mais do estilo GTA 5 mesmo Tá legal que as cores No GTA 5 Elas não são bem fortes, né Se você pegar um jogo normal Aí, né Até o GTA É meio fuscadão Assim Não sei se é Questão de clima e tal Mas o jogo Costuma ser assim E esse Esse gráfico aqui Eu acho que é o mais da hora Na minha opinião Sem dúvida nenhuma É o O vídeo De gráfico aí Mais louco Que eu já achei até agora Bom Espero que vocês tenham gostado Se gostou Clica no gostei Compartilha Como eu disse 4K lá Tá no canal dele Eu vim em 2K Eu acho Mas é isso aí Até a próxima E fui Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto